Olá gente, vamos ao segundo dia de descobrindo o seu estilo, se achando, vamos ver o que aqui tem pra hoje. No exercício de ontem vocês me enviaram o que vocês gostam muito, o que vocês gostam... gostam e o que vocês gostam pouco. E aí, quando vocês têm isso em mente, é muito mais fácil até você definir a sua pintura. Por exemplo, vou aqui falar sobre a aquarela. A aquarela tem umas técnicas que você pode tanto ter a pintura com manchas ou sem manchas, né? Quando você faz com manchas, né, que as sombras ficam bem marcadas, você tem um estilo diferente de quando você deixa tudo bem lisinho. Às vezes eu gosto de deixar bem lisinha a pintura e às vezes eu deixo sim a sombra bem marcadinha. O que acontece? Quando a sombra fica mais marcada, existem ainda as duas subcategorias disso. Existem as pessoas que fazem uma arte realmente rústica, sabe? E que deixam a marca assim de roxo aqui no rosto da pintura, digamos. Fica um verde aqui, coisas bem... sombras bem grossas. E aí eu vou deixar pra vocês alguns exemplos de pessoas que eu sigo no Instagram que fazem aquarela desse jeito. E vocês vão ver como isso dá uma característica diferente. E é muito esquisito se você fica alternando entre fazer uma pintura com manchas e depois outra você deixa bem lisinho, sabe? Você vai ficar perdido no estilo. É muito legal que a pessoa olhe pro seu desenho e saiba que foi você que fez. Do que você tentar fazer igual a outra pessoa e, na verdade, você ficar sempre lembrado como daquela pessoa. Não é legal. As manchas podem ser tanto pra ser mais rústico, como os exemplos que vocês vão ver, quanto podem ficar um desenho mais infantil. Não sei se vocês já perceberam quando a gente faz um desenho com traço bem mais animalesco, ou não infantil necessariamente, mas que não tem nenhuma relação com a realidade, a gente pode fazer sombras que não se diluem com as outras partes. Por exemplo, aqui com a luz vocês estão me vendo. Existe alguma... Essa sombra aqui do meu pescoço, por exemplo, vocês não veem a linha final dela, né? Aqui tá escuro e aqui vai clareando. Você pode fazer manchas ou sombreamentos que tem esse degradê, né? Esse gradiente aqui vai escuro e vai clareando. Ou você pode fazer um estilo bem cartoon de fazer uma sombra com uma linha. E isso depende do seu estilo. Fica muito esquisito se você fizer um realismo com as sombras duras. Entende? Então, até a técnica, ela vai te ajudar a chegar no seu objetivo, no estilo com o que você quer pra dialogar. As sombras na aquarela, como eu havia dito, quando elas são sem manchas e tudo mais, já deixam um aspecto bem mais suave, um aspecto mais de boa e tal, que aí tem a ver se você quer fazer um desenho que seja com a leveza. Por exemplo, a nanquinha. Já falei da aquarela, né? Com manchas ou sem manchas. E a nanquinha, por exemplo, a caneta, no caso, que é o que eu uso, não necessariamente a nanquinha vai pesar nos seus desenhos. Algumas pessoas falam que deixar um contorno, né? Fazer o contorno vai pesar o desenho. Nem sempre. Vou deixar também exemplo pra vocês, de pessoas que eu sigo no Instagram, que eu gosto bastante, que usam a nanquinha pra fazer o contorno nas pinturas, mas não fica de jeito nenhum um desenho pesado. Muito pelo contrário. Fica um desenho muito leve. E tem uma sensibilidade no que a pessoa tá falando, né? Tá ilustrando. Então, não é só porque alguém falou que determinado material só serve pra fazer pinturas mais grosseiras, mais rústicas, mais rudes, que você não consegue usar aquilo pra outra coisa, né? O que acontece, como eu havia dito, é a técnica. De acordo com como você usa esse material, vai dar um resultado ou outro. E isso pode acabar brigando com a sua proposta. Então, vamos lá definir. O que eu quero fazer? Faça essas perguntas mesmo. Quero realismo ou eu quero cartum? Quando eu falo cartum, vocês sabem, né? Que é o estilo, tipo, meio como eu faço, que é descompromissado com a realidade. Eu nunca faço um ombro do tamanho de fato que ele é. O pescoço eu sempre faço mais fino. Então, é muito mais fácil quando você decide o que você quer. Quero ficar mais próximo à realidade ou eu quero liberar minha imaginação? Quero aprender técnicas pra copiar uns fios e deixar a pele bem parecida com a realidade? Ou eu quero fazer uma pele azul com um cabelo verde que cresce ao contrário? Mas eu imagino que, já que vocês estão assistindo aqui, eu acho que a maioria de vocês faz o estilo mais cartum, né? Mais animalesco, mais... Eu chamo animalesco de animação, tá? Não de animal. Acho que eu tô errando as palavras. A outra coisa é pensar. O que você tá mudando da realidade? Existem alguns padrões, né, do ser humano. Os seres humanos têm o quê? Dois olhos, um nariz, uma boca aqui no rosto, né? Por falar do rosto. O que é que você vai mudar disso? O que é que você acha legal? Dá uma olhada nos artistas que você gosta, que você admira o estilo. Traz no seu olhar pra descobrir o que é que eles fazem que você gosta tanto. Por exemplo, eu gosto de desenhos em que os olhos são grandes. Eu gosto até de gato que tem um olho grande, né? Gato com aquele olhão. Então essa é a primeira coisa que eu sempre faço, mas desenho os olhos maiores do que a realidade. Então você tem que escolher o que é que você vai mudar. Vou fazer personagens que tem três olhos, né? O olho dele aqui. Existe um artista que eu gosto bastante, chamado Suzano Corrêa. Também eu vou deixar o Instagram dele aqui. Pra vocês verem que ele criou um outro ser humano. O cara que ele faz... Ou vou deixar uma imagem aqui do lado. Tem um rosto bem comprido. É sempre o mesmo personagem que ele desenha. E ainda assim, a obra dele é tão incrível. Tem o outro que faz o Péu e o Minha Mundo. Tá aqui também. Que ele também faz sempre os mesmos personagens, né? Ou então, personagens com essa delicadeza, bem pequenininho. Com uma pintura bem suave, bem de boas. E que ainda assim, tem uma sensibilidade extrema. Porque mescla muito a linguagem e a mensagem que ele tá passando pela linguagem da pintura. A aquarela é muito mais solta. Os traços também. Então tudo dialoga. Então, além dos olhos, tem muitas coisas no corpo humano que você tem que parar pra pensar o que você vai seguir de acordo com a realidade. O que você vai mudar. O que você acha legal de fazer e o que não. Por exemplo, eu já não gosto muito de desenhar. Eu não costumo desenhar o estilo das princesas, por exemplo. Que tem aquela cintura finíssima saindo da realidade. Mas quem gosta, faz. Não tem o menor problema, gente. Então pensem o que vocês gostam. Peguem um corpo humano, né? A falta de um corpo humano. E aí vocês vão alterando pra o jeito que vocês acham que fica bem legal. Tá? Essa vai ser a nossa segunda atividade. Porque vocês sabem que eu falo muito de corpo humano e de rosto feminino, né? Principalmente. Mas isso aqui serve pra tudo. Então a nossa segunda atividade é... Peguem uma falta de um corpo humano e reproduzam. Mudando as características que vocês gostam, que vocês acham legal. Se você ficar engraçado, esquisito, não tem o menor problema. Mas aí é bom pra vocês verem o que que dá pra mudar e manter ainda a imagem de um ser humano, né? Que lembre as formas de um ser humano. Ainda falando dos olhos, por exemplo. Os olhos grandes que eu gosto de fazer. Eu tô até percebendo que eu gosto de fazer características de coisas que eu não tenho. Que são os olhos pequenos que eu tenho. Então nos desenhos eu faço os olhos grandes. Eu não tenho cílios. Muitos cílios, né? Mas no desenho eu gosto de fazer cílios. Eu gosto de fazer justamente as coisas que eu não tenho. Faço uma personagem com umas pernas grossas. E tudo mais. Uma cintura fina, sem barriga. Tudo que eu não tenho. Então é bom a gente também perceber. E aí a gente relaciona com o vídeo de ontem sobre o autoconhecimento. Porque às vezes a gente projeta nos desenhos o que a gente gostaria de ter, né? Quando a gente tá fazendo um desenho completamente criado. Então a atividade de hoje é pegar um corpo humano e deformar ele no sentido do que você gosta. Gosta de fazer personagens que tem os dedos compridos demais. Ou personagens com só quatro dedos. Ou só três dedos. Enfim, vamos desformar isso aí. Então vou aguardar vocês no nosso último vídeo amanhã pra descobrir o seu estilo. E tô ansiosa pra ver como é que vai ficar. Beijos e até lá.